Hoje vamos falar do nosso espectro Minus de Griffon, um espectro que inicialmente eu não estava gostando dele tanto, mas depois de ficar jogando mais vezes com ele, ele me surpreendeu positivamente, eu gostaria de compartilhar com vocês como ele superou as minhas expectativas nos últimos dias jogando com ele. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Sancti Awakening, então esse aqui é o meu Minus, tá? 1, 5, 4, né? Nada demais. Agora eu vou comentar com vocês alguns erros que eu fiz com o meu Minus, tá? Que é tentar jogar com ele com o Ishii, hoje o combinho de Ishii é um pouquinho estranho demais, porque você perde dois personagens pra tentar alterar um do inimigo, talvez esse um do inimigo possa, tipo assim, destruir a formação do inimigo? Até pode, mas a maioria das vezes que eu testei foi horrível. E complementando ainda com o Saga Maligno, que eu já tenho até o vídeo no canal, se vocês quiserem eu vou deixar nos cargos também pra vocês verem depois. Cara, foi muito flop, foi muito flop mesmo, estava muito pouco efetivo, então eu não estou usando mais Ishii Minus e nem mais Ishii Minus Saga Maligno, tá? Cara, desisti disso. Uma das coisas que eu estou gostando do Minus é usar ele com outros personagens. Atualmente eu estou gostando de usar ele com 3. Quem são esses personagens aí? Primeiro é o Camus Divino, que já tem vídeo no canal, vou deixar nos cargos pra vocês darem uma conferida depois, que eu não vou trazer nesse vídeo, já tenho uma gameplay com eles. Que é literalmente, normalmente na rodada 1 você vai pegar alguém com Minus, muitas vezes talvez você vai pegar alguém mais rápido, principalmente o Cano que só está pra gerar energia, é interessante. Na rodada 2 você, sem Júnior nessa formação, você ataca o Camus na rodada 2, tá? Hoje é muito difícil o Minus ficar na frente de algum atacante, né? Como o Minus é meio lento, ou o atacante é lento demais, como uma Honrada ou é uma Afrodite, ou é mais rápido como é uma exclamação de Atena ou até mesmo o Cano de Gêmeos. Mas é isso, se não dá pra você fazer na rodada 1, dá pra você tentar fazer isso na rodada 2, beleza? E aí você soca lá o Skiff do Camus e ele devolve todo aquele dano. E pra fechar temos o Shiryu Divino, isso mesmo, independente do momento, se você está com o Shiryu Divino, é só atacar o Shiryu Divino e vai devolver um contra-ataque. O meu ainda não está despertado, infelizmente. Mas esses são os personagens que eu gosto de utilizar. Ah, sim, tem mais um, tem mais um. Chion Sapuri. É a mesma vibe aí do Skiff do Cano, ataca no Shield e se o álbum não for multi-rix, né? Tipo um Alone, por exemplo, né? Você conseguiu pegar o Alone aí na rodada 2, taca lá e o Alone, ele que se mata, podemos dizer assim. É muito interessante também. Então, eu gosto de utilizar atualmente com essa galera, tô usando muito com Minus, não é sempre que eu vou ter o meu Shield lá disponível pra atacar ele, não é sempre que eu vou pegar algum atacante do inimigo também. Outro detalhe que eu uso Minus é referente a ele utilizar pra quebra-combo dos inimigos, isso mesmo. Como assim, né? Ah, tem aqueles combos de Saori e Majune. Peguei a Saori e a Juni tá meio assim. Ah, agora eu vou compartilhar o dano bruto do meu time contra um inimigo. Isso aí é bem da hora que eu utilizo também. Ah, tem a compa de sangramento, temos lá o Shura mais o Doku Divino. Cara, eu coloco o Doku pra ficar bufando Juni, pra ficar bufando Saori, por exemplo. Bufa um todo aleatório lá. O Doku não vai ficar fazendo muita coisa e a compa de sangramento funciona com o Doku. O Shura meio assim. Dependendo da sua compa aí, principalmente se você usa uma compa mais defensiva. O Shura não consegue dar kill no seu time. E o Doku e o Shura ficam meio que obsoletos quanto isso. Então eu acho bem interessante também. Outro alvo ótimo é o Yoga Divino. Mas isso funciona mais quando você usa o Ishi Minus. Só que eu não estou usando, né? Mas se você conseguir jogar na Speed primeiro, né? Você tem um Kano lá, jogou primeiro com o Yoga. Você esconde o seu Minus, se você tiver time de Jefrodite, e pega o Yoga Divino. E na rodada 2, ele vai congelar o próprio time. O Yoga Divino não está parecendo tanto assim, mas é uma boa opção também, beleza? E no caso, eu estou utilizando mais essa jogada. Outros aqui que eu coloquei na minha colinha, que eu gosto de controlar. É, seria mais esses mesmos, tá? O restante é mais controle um por um, né? E ele vira um controle genérico. Ele faz muita vantagem com esses aliados que eu citei pra vocês. E quebrar alguns combos desses que eu citei pra vocês. Ah, pegar um Xion que iria proteger alguém, por exemplo. Então, é legal. Os Cosmos que eu estou usando no meu Minus. É um pouquinho de Speed, mas ele é Mono Speed, né? Infelizmente, não tem o duplo Speed pra ele. Ague Scarlet, bastante acerto de status, obviamente. E agora a gente vai lá naquele do Aero Galáctico. Mas é que eu vou mostrar uma replay, mostrando ele sendo efetivo. Que a próxima luta, é... Não sei se vai ser efetivo ou não, né? Vai pro YouTube sendo boa ou não a gameplay. Aproveitando esse momento, não esqueça de deixar a moral com seu like, sua inscrição. E se possível, compartilhar aqui também. Outro counter que dá pra usar aqui, ó. É no Orfeu, né? Então, o Doku tá ali pra bufar o Orfeu. E ele não vai conseguir... Não vai precisar bufar o Orfeu, porque você vai neutralizar ele também. Mas aqui ele vem com dois counter. Aí, qual que foi a minha estratégia? Ah, já que eu tenho aqui a Saori pra tancar o Orfeu, eu vou usar na Saori dele. E aí, o meu Orfeu vai ficar causando muito dano no inimigo. Então, usei essa estratégia aqui. Beleza? Mas olha pra você ver quantas estratégias eu tenho. Tenho o do Alone com o Shionky, por exemplo. Só que aí ele escondeu o Alone. Não era necessário esconder o Alone, porque eu não fiz o Alone e ele sai dos fios de teia do Minus. Então, não sei. Olha lá, a minha Saori já começou a curar, né? E aí, eu já comecei a medir o meu dano lá com a Juni. Então, a Juni sem cura, ela não fica tão interessante, né? E a gente sabe que o combo bem presente no meta é Saori mais Juni, né? Então, olha só quantas possibilidades o Minus tinha de jogada aqui. Então, cara, o Minus, você tem que usar uma formação que favorece ele, tá? Senão, o negócio fica tensa aí. Ali, como tava o Shionky lá na Saori, né? Eu dei a vitória abençoada ali pro... Pro Tanato, escondi aqui o Morfeu. Então, ele poderia eliminar o... Com o Alone, né? Eliminar o nosso amigo Minus, né? Mas... Ali, ó, o Morfeu já arrebentou todo mundo. Já finalizei ali o Radar. E o meu... O meu Morfeu tava arrebentando ali o Alone dele, né? Dando o kill nele ali, ó. Dando 150 mil, 160 mil, né? Mais ou menos, no... O Alone do inimigo. E ele não tocou. Nossa, tava batendo uns 200 mil o meu Morfeu, né? Não tocou, não tocou. E aí, venci. Então, eu te mostrando uma gameplay pra vocês. Onde mostra a efetividade... O nosso amigo... Minus. E agora vamos pra outra gameplay. Um problema só que a galera vai ver que eu estou utilizando esse... Essa build, né? Isso aí pode prejudicar um tiquinho. Mas é a build que eu estou mais gostando... De utilizar com Minus. Que eu tenho pronta também, né? Eu gostei de utilizar também com o do Camus. Mas o problema é que o do Camus tem que ter muita energia. Essa daqui não. Essa daqui eu já consigo jogar com a... Morfeu e Minus, né? 5 de energia. Aí já deu... De boas aqui. Ou já tem o Combin aqui do Xion, né? Se for necessário também. O Xion, ele já mediga dano, né? Na roda dá 1. Pelo menos. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos banir o Shiryu. Ó, ele tem um Minus também. Eu vou deixar o cara jogar de Minus. Porque aí é bom que a gente tiver a estratégia dele também. Não, a gente vai... Nossa, que inferno, cara. A gente vai desistir aqui porque... O vídeo é do Minus, cara. Me ajuda aí, né? Fala sério. Fica com o vídeo, não. E aí, comenta aí. O que vocês acham do Minus? Vocês estão usando ele? Vocês não estão usando ele? Vocês têm... Vocês têm alguma motivação para usar ele? O porquê que vocês não usam ele? Faça o feedback aí do Minus. Eu também não gostava de usar o Minus até eu ficasse com muita raiva dessa hora aí. Tem um cano aqui que é bem da hora. Mas a gente vai banir Artemis, né, velho? Artemis também ninguém... Ninguém suporta também. Comandante é padrãozinho aqui, né? Comandante não aparece nos meus vídeos, não. E para enfrentar Comandante, tem que preparar o time, né? Eu quero usar o Gestalt. Será que eu não quero usar o Gestalt? Aí, o que é que o cara faz? Ele quebra todo o meu combo do Minus, né, velho? Isso aí é imbecil. Ó, então... A gente vai ter essa ouro e o Orfeu aqui de... De alvos. Eu tenho esse time aqui, mas é um time bem mais paia. Deixa eu ver. Vou ter um... Dois de energia. Tem três de energia aqui. Eu posso buffar aqui o Thanatos. Poderiam colocar o Manjune aqui. Vamos lá, vamos improvisar aqui. Aqui a gente vai improvisar, então. Então aqui eu vou gastar um, dois de energia, quatro. Eu tenho cinco aqui com ele. Então eu não preciso da Atena. Ou posso tirar o Dock e colocar outro alvo, né? O que a gente poderia colocar aqui? E o tempo, inclusive, tá acabando, tá, né? Fica a dica aí. Ah, vamos usar um cano. Vou ter bastante energia e já dá pra usar o cano como atacante, né? Será que ele vai vir com o Saga Maligno? Não, ele veio com canos ali. Eu pensei que a minha tela não ia sumir. Eu tô com a violência de Ares aqui pra quê? Não sei. Mas a vida segue. Já vamos começar a tancar aqui o nosso cano. Ó, essa daqui vai... Eu posso ir, inclusive, aqui também na Juni, né? Porque como ele tá com dois curandeiros, aí força amizade, né? Dois curandeiros é muita forçação de amizade. Eu posso quebrar aqui as pernas dele com a Juni, né? Então vamos usar aqui a nossa cura. Aqui tudo vai depender do... Do... Vamos dele, né? Ó, deixa eu ver aqui. Quem que eu vou? Vou no doco do inimigo. Já vai estourar na rodada dois, né? Então vai ficar mais fácil eu dar uma kill nos meus inimigos, né? Poderia usar o combo da violência de Ares e tal, mas... É que eu nunca usei, então só ouvi falar. Eu sou acostumado a violência de Ares com Minos, não. Ele fica imune, né? Agora é contar que ele não vai congelar aqui a Juni, principalmente, né? Beleza. Ele vai ter uma chance agora nessa rodada. Ah, é, ele deu counter, né, velho? Se você colocar o selo do Minos, ele obriga aqui, ó. Aí deu zika, né? Aí deu zika com o Hypnos fazendo isso, ó. Esse cara jogou bem, o cara jogou bem. Então deixa eu gastar um de energia dele aqui. E mesmo assim ele vai controlar de novo, né, o Minos ali. Então eu vou deixar o selo passar. Aqui acho que vou perder minha vez. Pra garantir aqui, né, o Kano jogar na próxima rodada. Essa luta aqui pode demorar, né? Aqui quando tem nada pra fazer, eu vou perder a vez aqui, né? Beleza. Agora vai ficar tenso um pouquinho, porque... Vai adioncamos. Mas não era pro Minos ir lá, não? Aí congelou quem? Ele congelou... Nossa, ele congelou a moça ali, ó. Triste, triste. Ninguém aqui dentro da barra, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele não tem dano, né? Na build dele. Eu tenho a Saury curando aqui. E o Kano dele tá controlado também. Agora a gente vai só o que? Aguardar o cara jogar, né? Enquanto isso eu vou bater papo com vocês. Como andam as suas vidas? Vocês andam bem? Comenta aí, passa umas fofocas aí se vocês quiserem focar. Fiquem à vontade. O problema é que eu perdi a minha venha nesse diário aqui também, né? Do Kano, que a galera vai descongelar quando o Kano voltar a jogar, né? Ah, mas você pode jogar, cara. Fique à vontade. Nossa, ainda congelou, velho. Que absurdo. Vamos buffar alguém aqui porque... Tem muita coisa melhor pra fazer também, não? Descongelou. Ai, ai. Que tédio essa luta. Não, o cara joga sozinho, demora. Beleza, deixa eu colocar aqui um revivo no Kano. Ai, a violência de ares acabou, né? Que se não tem violência de ares nível 5, senão duraria mais uma rodada. Vamos ver, os selos aqui estão na June. Oh, congelou de novo, hein? Oh, mas também essa galera aqui tá demais, hein? Bom aqui no Kano que ele tem menos vida, né? É aqui, aqui já vai vir aquela zika, né, galera? Qual que é a zika, né, hein? É que o Kano divino pode atacar de novo, né? Bom aqui, ativar. Bom aqui, ativar. Tá, o Zóio, podia ter estourado o Zóio, né? Ah, e complicou muita coisa, inclusive, aqui. Ok, meu Kano tá ali. Ó, meu Kano tá ali, filme forte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. Tá vendo? O time dele não tem muito dano, né? Ó, agora ele vai colocar dois selos. Que bosta, hein? Qual o nome da armadura usada pelos espectros? Sabe por isso que o cara joga sozinho, né? Quando você enfrenta o Kano, você é assim. Você tem até tempo pra responder um quiz. Acabou a música do jogo. Parabéns. Voltou a música do jogo. Beleza, agora a gente pode controlar o Kano. Vai cair e vai mudar pro Hypnos, né? E vida segue. Opa, beleza, já consigo finalizar o Doka aqui com a Atena? Não, né? Não consigo porque a Atena tá congelada. Beleza, aqui o nosso Tannat vai dar ataque em Atena pra ficar conseguindo congelar. Então tá tudo aí friamente calculado, tá, galera? Só falta o Tannat atacar, né? Se não atacar também. Tem um Kano aqui também que vai se dar top. Eu não sei porque eu... Ah, por que você tinha que jogar primeiro, Saoro? Nós vamos dar cura aqui mesmo. Ah, sério que vocês vão ficar jogando agora? Nós vamos... Aperta da Saoro aqui, ó. Ah, eu já dei mole, né? Porque eu poderia ter deixado no Kano. Não sei se mudaria também, enfim. Mudou ali. Tá todo mundo meu mais lento pra jogar isso mesmo? Ah, assim, ó, o Kano vai jogar finalmente. Agora sim, vamos ver se a gente consegue finalizar o game. Beleza, foi. E assim a gente vai ter a vitória. E aí o cara ficou no desespero pra pegar o Minus. E aí complicou ele em Chiquinho, né? Mas aí a gente venceu, né? Infelizmente, já veio com o Kauter aqui, o nosso amigo. Mas a gente venceu e é o que importa. Comenta aí, galera. Então, depois desse vídeo, o que vocês acham do Minus ou não. Que eu gostaria de ler nos comentários. Se vocês quiserem ver os outros combos. Também porque o cara que está na especialidade aí, ó. E não desistir. Se vocês quiserem ver outros vídeos do Minus aqui, vou deixar, como eu te disse aí no vídeo. Nos cards, o do Kano com o Minus, beleza? Mas atualmente eu estou usando ele para isso. E vamos finalizar aqui o Ifinus também. Pra deixar de ser chato. E foi. Então é isso, vou ficando por aqui. Para mais vídeos, tem uns cards aí na tela. Então valeu e fui. Que essa luta aqui demorou pra caramba, né? O cara jogou sozinho e perdeu. Ah, nato, né, galera? Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto